Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 26 de maio, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 22 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 76. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsinor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida do site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia.